Atenção senhoras e senhores do conselho, estamos aqui nas propriedades do seu caberlão em Gramado, na linha Tapera. Estamos dando uma olhada nas uvas que estão crescendo e daqui ao mês nós vamos vir aqui comer uma ovinha doce, bem docinha. Seu caberlão, faz um convite aí para o pessoal vir conhecer a Tapera aí. Por favor, que apareça para a gente conversar. Serão bem-vindos? Bem-vindos, bem-vindos. Então tá, muito obrigado pela gentileza, eu vou trazer o pessoal aqui para comer uma uva, não esquecendo de trazer um presente para o seu caberlão, né? Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.